pode começar bruno se aperta o rec tá valendo bom dia pessoal desculpa pela demora é hoje eu trouxe algumas experiências para fazer aqui se vocês assistem manual do mundo e sabem que eu faço tudo em vídeo em vídeo a gente costuma gravar umas 15 vezes a experiência aí dá certo uma vez e a gente coloca no site então aqui vocês vão ver que ao vivo pode ser que não dê tão certo mas eu me esforcei trouxe cinco experiências das minhas preferidas do manual do mundo coisas que dê pra você tem pra vocês fazer junto com fazerem junto comigo é uma coisa muito legal que acho das experiências é que na escola quando a gente aprende química ou física mais ou menos como se a gente tivesse uma aula de culinária na teoria você chega numa sala e fala hoje você vai aprender fazer um bolo um fermento é uma coisa branca que você vai misturar uma coisa outra coisa branca que chama farinha e aí você aprende tudo aquilo e você não cozinha e você nem vê o bolo depois é mais ou menos isso que a gente aprende na escola então a gente aprende a não gostar nem de química e nem de física a gente aprende tem uma coisa chamada ácido sulfúrico uma coisa chamada cloreto de sódio umas coisas meio estranhas assim você não tem a menor ideia do que você tá falando e eu gosto muito de comparar química com cozinha agora com breaking bad a comparação fica até meio óbvia então é eu trouxe algumas coisas pra gente cozinhar junto um pouco aqui e pra gente ver que que química não é não são aqueles desenhos esquisitos cheios de nsp e numerinhos que se encaixam pra formar um átomo que dá pra gente brincar bastante dá pra gente entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam se a gente vê essas coisas acontecendo é pra ficar um pouquinho mais legal eu vou pedir pra se a coisa der certo vocês imitarem o vídeo do manual do mundo que faz assim ó tá vamos treinar uma vez então finge que agora o negócio pegou fogo em tá e às vezes não dá certo às vezes não funciona geralmente eu corto essa parte no vídeo mas quando eu deixo a parte que deu certo eu faço um somzinho assim tá aí vocês podem fazer que é assim um dois três e é o frá 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 pode fazer meio baixinho mesmo o o tem que ser mais alto a primeira coisa que eu trouxe é um negócio bem simples eu não queria fazer no manual do mundo porque eu achei eu achava que era meio bobo muito era muito simplesinho pra fazer até que um dia a gente tava sem vídeo pra gravar tinha gravar na correria foi não vou fazer esse negócio para experimentar e no fim eu acabei viciando nessa nessa experiência aqui depois você faz uma vez você quer fazer é você quer experimentar tudo que dá pra colocar em cima desse dessa plataforma eu vou pedir pra alguém alto subir aqui pra me ajudar pode vir caramba você é mais alto que eu aí embaixo a ideia é você poder girar isso aí balança na tua frente assim como se fosse um pêndulo vira vira pra eles poderem ver aí você vai girando até ele pegar embalo e você conseguir dar uma volta de 360 graus é fácil né agora agora eu vou complicar um pouquinho a brincadeira vamos ver se você vai ter a mesma habilidade é ser alto só para não bater no chão o negócio tenta virar mais vezes faz mais pra lá que se voar voa neles assim não para devagar e foi com um copo foi geralmente eu gosto de fazer até dar errado é o que a gente faz manual do mundo vai testando até encher 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 não sei se vocês tiram o vídeo do barco de papelão a gente foi colocando gente em cima do barco até o barco afundar pra ver quanto que aguenta um copo aguentou foi bem não se você errar eu garanto que você não se molha depois no final vou explicar porquê agora a gente eu já não sei é 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 agora obrigado eu queria saber se tem alguém que tem uma proteção de celular bem boa aí um celular bem bem protegido eu vou usar o meu antes para vocês verem como funciona a ideia é gravar gravar do ponto de vista do objeto que está sendo rodado eu vou colocar aqui a câmera para gravar e foi foi é é agora eu prefiro gravar sem a água alguém quer rodar vem aqui eu confio mais na física que você então eu tenho certeza que esse negócio não vai cair ou só só tenta deixar ele no nível olha lá em nunca mais vai ter vídeo no vlog se você quebrar esse celular pode rodar pode rodar bastante para gerar sobreviveu agora eu vou colocar aqui nessa tela para vocês verem pode deixar dá para ver alguma coisa vamos lá se a gente já estava com tontura agora é a hora de tomar o dramim bom quem quiser no final experimentar o próprio celular o brinquedo está aqui qual que é a ideia desse negócio é parece é divertido fazer mas ele tem um princípio físico que revolucionou a indústria da comunicação é a mesma coisa que acontece num satélite é por que que a água nunca vai cair em quem está girando porque na hora em que eu começo a girar isso aqui quer dizer se ele estiver certinho assim na hora em que eu começo a girar se eu soltar por exemplo na hora em que ele estiver lá em cima ele não vai subir ele vai ser projetado numa tangente em relação a roda então ele vai fazer mais ou menos uma letra P como se estivesse saindo e não um pirulito então nunca vai cair na pessoa que está no centro vai espirrar para algum lado assim e por que que ele não cai? porque essa corda puxa para o meio de volta então existe uma tendência em sair pela tangente e outra tendência em puxar para o centro e somando as duas ele vai acabar sempre fazendo um círculo igualzinho no satélite no satélite qual é a tendência de sair? quando você joga o satélite ele sai numa velocidade tentando escapar da terra a corda é a força da gravidade e é isso que vai fazer o satélite girar para sempre então isso aqui a gente pode falar que é um protótipo de um satélite essa não foi gravada no manual do mundo ainda quer dizer, foi gravada e não foi publicada ainda foi a única que eu trouxe de física porque eu acho que as de química elas surpreendem um pouco mais eu preciso de duas pessoas uma que não goste muito da própria mão e outra que queira ferrar a mão do colega não, não vai, não machuca não estou falando sério alguém que tem a mão grande que aparece mais você pode ser o que vai ferrar a mão do colega olha, toma, esse líquido aqui é uma solução conhecida como excrementos equinos cocô de cavalo não, depois eu conto o que que é e você pode espirrar um pouquinho na mão dele só um pouquinho espirrar só na mão, no rosto não é bom pegar não não, direito mais travou? a gente prepara tudo na hora que traz e não funciona, né? tá bem molhadinho? agora pode passar de leve uma mão na outra agora você passa essa faca devagar mostra a mão assim para o público para eles passa a faca devagarzinho na mão dele cortando assim aconteceu nada, né? agora eu vou jogar um pouquinho desse vira do outro lado da faca passa bem devagar na mão dele essa eu quero ver deixa eu ver dá outra mão vira, 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 vira a mão para frente se chama sangue falso químico esse negócio de vermelho é ferro deixa eu te ajudar a limpar essa mão é água que caiu no chão é água do pronto, pode passar uma mão na outra esse é um dispenser de papel higiênico que eu gravei semana passada funciona bem, viu? pode puxar um monte se a sua mão cair depois se eu tenho o telefone de uma psicóloga não, falando sério se coçar agora você lava a mão com sabão que cortou muito obrigado o que que essa cor de sangue que a gente vê ela tem alguma coisa a ver com sangue sim são duas substâncias que eu usei aqui uma chama cloreto férrico é uma mistura de cloro com ferro e a outra é tiocinato de potássio tiocinato é enxofre carbono e nitrogênio com potássio o cloreto férrico na hora que ele passou primeiro na mão ele é meio escuro é o que eu brinquei que era o cocô de cavalo ele já é escuro assim porque parece um pouco de ferrugem só que quando mistura com essa parte do tiocinato ele forma um complexo vermelho com o ferro ele é parecido com sangue por quê? porque o sangue tem ferro o sangue é vermelho por causa do ferro então a cor desse negócio ela é quase idêntica a sangue e ela fica igualzinho sangue seco e depois até é duro de tirar da roupa inclusive se fazer qual que é a utilidade disso no nosso dia a dia o pessoal usa para identificar a quantidade de ferro nos alimentos então se você quer saber a quantidade de ferro de alguma comida você joga o tiocinato de potássio nessa comida e ela vai indicar aí microscopicamente não vai ficar tão vermelho quanto isso porque a não ser que você esteja comendo ferro puro você vai conseguir ver ali se ele mudou de cor onde estão os pontinhos que estão indicando a presença de ferro se vocês quiserem também tem uma experiência muito legal no manual do mundo para ver se tem ferro de verdade aí não é um íon de ferro é ferro mesmo que a gente moeu um pouco de cereal matinal no liquidificador e depois passa um super imã em cima aí você consegue ir juntando o ferro e forma uma bolinha preta de ferro de tanto ferro que existe lá dentro tem alguns nutricionistas que me dizem que esse ferro não funciona de fato para o organismo porque ele não é em íon ele está ferro puro ali então pode ser que ele não funcione muito bem mas é outro jeito bem legal de a gente ver se tem ferro nos alimentos já que a gente brincou com de fazer sangue tem uma experiência muito antiga que eu fiz e que eu acho que é uma das mais legais porque é uma mistura de experiência com pegadinha e que eu trouxe para fazer hoje aqui então eu vou misturar um pouquinho dessa olha traz na garrafa na entrada acharam que eu estava trazendo cachaça uma garrafinha com rolha vai tomar num becker assim né eu vou misturar uma solução aqui de fenofitaleína com álcool já já eu explico o que é essa porqueira e aqui um pouquinho de água e uma coisa cheirosíssima que a gente costuma usar para quando alguém tem picada de formiga picada de aranha que é amoníaco só que tem um cheiro meio dizem quando eu era criança eu aprendi que quando a gente vai cheirar um negócio muito forte você tem que fazer assim né para o cheiro vir de longe você não ter um troço aí eu fui conversar com um amigo meu que cuida de um laboratório de biologia e falei ah é verdade que aquilo funciona desse jeito e tal ele falou é no laboratório eu trabalho com uma substância que se chama desmielinizante ele destrói bainhas de mielina que são uma parte do neurônio da gente ele falou se você fizer isso você perde 10% do seu QI na primeira cheirada então não é bem assim quando você sabe o que tem aqui dentro não tem problema mas quando você não sabe eu vou pedir para que alguém segure o becker para mim porque por enquanto eu tenho só duas mãos eu acho que se eu fizer mais experiências talvez cresça mais uma não sei aqui estão as duas substâncias bem transparentes vocês podem ver e na hora que eu misturo pode abaixar um pouquinho o dedão e virar do outro lado essas manias de vídeo que a gente tem né porque na hora de gravar você nunca pode gravar com a graduação virada para a câmera senão não aparece nada esse aqui é o famoso sangue do diabo se eu puder jogar um pouquinho aqui dentro depois você dá uma cheiradinha também para ver se ele é cheiroso esse é mais cheiroso que o outro eu vou aproveitar que você já está com a camiseta branca aqui você gosta dessa camiseta? pode ser? você viu? desaparece depois? é? tem mais alguém de camiseta branca que queria experimentar? não? você? não, você é cinza cinza não serve tem que ser branca será que desaparece? é forte pra caramba vai ficar a dúvida agora eu tenho é, você fica como lembrança do manual do mundo eu trouxe um antídoto aqui vamos esperar o das costas sumir vamos entender primeiro como é que funciona pra ver se de fato vai desaparecer o que eu tenho aqui? duas coisas a primeira é esse negócio que se chama fenofitaleína é o indicador ácido base quando ele está no meio básico base é uma coisa que quando você mistura com ácido acaba formando um sal ela é mais ou menos falando de um jeito bem simples o contrário do ácido e por exemplo tudo que a gente toma de antiácido na verdade a gente está tomando geralmente algum tipo de base ou que se comporta como base como bicarbonato de sódio a fenofitaleína quando ela está no meio básico ela fica rosa fica dessa cor aqui e na hora que ela vai que a gente consegue cancelar a base que existe aqui dentro ela fica transparente ou branca o pozinho que existe aqui é branco por isso que tem que fazer na camiseta branca porque se eu fizer na camiseta preta na hora que isso aqui seca a pessoa parece que eu joguei farinha de trigo na pessoa então na sua camiseta branca ela já está some você nem consegue ver o pozinho é mas por que ficou vermelho aqui? porque eu misturei com o amoníaco e o amoníaco é bem básico só que o amoníaco também é extremamente volátil o amoníaco evapora muito rápido tanto que a gente consegue sentir o cheiro dele muito fácil porque ele está evaporando o tempo inteiro aí quando a gente espirra lá pode virar de costas agora olha já está quase desaparecendo isso quer dizer a base desapareceu a fenofitalina volta a ficar branca o outro jeito de fazer isso é com o vinagre porque não já ia tacar cloreto ferro em você olha que beleza eu já trouxe de backup aqui a camiseta do manual do mundo para dar de presente se eu manchar a camiseta de alguém o vinagre funciona porque o vinagre é um ácido e ácido com base os dois vão acabar formando um sal então agora a sua camiseta voltou vai ficar branca mas você vai estar com um cheiro bem gostoso que é uma mistura de amoníaco com vinagre então você pode arrumar várias pretendentes especialmente as que não gostam de tomar banho nas barracas que não busparem esse é o sangue do diabo sobrou bastante aqui quem quiser tomar um banho vermelho depois bom não funcionou mas fica voltou mas está aí é G trouxe uma outra aqui que é bastante demorou bastante para eu tomar coragem para fazer essa experiência a gente chama de pasta de dente de elefante ela usa um negócio que se chama peróxido de hidrogênio vocês sabem o que é isso aqui peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada água oxigenada é uma água comum só que ele tem ela tem um átomo de oxigênio a mais então ela é um H2O mas em vez de ser um H2O ela é um H2O2 eu falei um átomo de oxigênio não é um átomo de hidrogênio um átomo de oxigênio a mais H2O2 por isso ela é oxigenada água oxigenada que a gente compra na farmácia costuma ser de 10 volumes para machucado para pintar cabelo se eu não me engano são 20 volumes ou 30 volumes não sei nunca descolorei o cabelo mas eu acho que é mais ou menos isso o que significa esse volume da água oxigenada que quando o oxigênio sai da água oxigenada a água oxigenada degrada naturalmente ela vai perdendo esse oxigênio e voltando a ser água comum por isso a água oxigenada depois de um tempo ela não funciona mais esse volume de oxigênio é 20 vezes o volume original então se você pegar um tubinho de água oxigenada de 100 ml de 20 volumes quando ele perder todo o oxigênio ele vai ficar com 2 litros aqui eu tenho 1 litro de água oxigenada de 200 volumes isso quer dizer que se eu soltar todo o oxigênio que tem aqui dentro eu tenho 200 litros de oxigênio dentro desse potinho aqui além de ela ser um pouco explosiva caso a gente consiga soltar tudo isso de uma vez só ela tem um problema que se encostar na pele ou no cabelo se 30 volumes já descolora o cabelo você pode imaginar que 200 volumes provavelmente vai tornar a pessoa calva vazou um pouco disso aqui enquanto eu estava trazendo acontece um negócio legal que ele deixa a mão imediatamente branca por coincidência o ferro caiu em cima do meu dedo no mesmo ponto em que tinha manchado de branco e começa a coçar bastante então para essa experiência eu preciso usar uma luva de látex no manual do mundo eu não costumo exagerar em equipamento de proteção porque causa a falsa impressão de que as coisas são muito perigosas e não são na verdade essas duas primeiras experiências aqui não tem perigo nenhum sangue do diabo o máximo pode acontecer se você for meio loucão você dá uma cheirada muito forte no no na moníaco você cai de costas meio tonto assim eu sei porque já aconteceu comigo eu achava que era a água que tinha dentro do vidro eu fui cheirar e deu um assim na hora que você cheira tipo quando você toma alguma bebida de uma vez só assim mas não é perigoso agora essa aqui eu acho meio não quero deixar minha mão branca fica uns três dias branco mais ou menos demora para sair e coça bastante e a água oxigenada ela degrada naturalmente mas existem algumas coisas que fazem a água oxigenada degradar mais rápido são catalisadores que fazem com que a água oxigenada saia muito rápido tem bastante experiência para fazer com algumas coisas que aceleram por exemplo você colocar a batata na água oxigenada ela solta mais rápido se você moer um fígado e colocar lá dentro essa eu não fiz ainda porque eu achei meio nojenta mas também funciona mas eu trouxe um sal aqui que chama iodeto de potássio esse faz a água oxigenada liberar quase tudo de uma vez só o único problema é que essa água oxigenada é meio velha eu não lembro se ela eu não sei se ela ainda está com duzentas vezes o oxigeno aqui dentro mas a gente vai testar então eu vou colocar eu vou botar isso aqui também se voar no olho eu não sei o que acontece se o olho ficar branco ou não a camiseta eu vou correr o risco a oxigenada tem cheiro sei lá né deve ser cheiro de oxigênio em casa geralmente eu faço com 50 ml como a gente está aqui com bastante gente fica mais difícil de ver eu vou dar uma exagerada aqui na oxigenada e seja o que Deus quiser é lógico que para ver direitinho o que acontece eu vou pegar o nosso querido e amado corante o corante azul é o meu preferido no vídeo sem corante nada funcionaria e se a gente ver isso aqui soltando oxigênio sem parar sem colocar um pouquinho de sabão não vai ter graça nenhuma senão você vai ver a água oxigenada fervendo como se fosse uma água em ebulição então vamos dar uma exagerada no sabão aqui também bom então aqui a gente tem uma mistura de sabão corante e água oxigenada de 200 volumes a gente tem 200 ml vezes 200 volumes vai dar 40 litros é isso? então em tese a gente vai ter uma pseudo explosão aqui de 40 litros eu acho que eu vou fazer isso em cima da mesa porque esse carpete do campus fire é bonitinho e eu já dei uma estragada então quem puder me ajudar aqui para a gente trazer a mesa para frente e dar uma afastada nas coisas não isso aqui é perigoso põe a mesa mais para frente para o pessoal ver melhor só e eu vou afastar um pouquinho as minhas coisas aqui só para não ser inundado pelo o coisa que pode se formar aqui e aí eu poderia jogar direto o iodeto de potássio com uma colherinha lá dentro a desvantagem de eu jogar o iodeto de potássio com uma colherinha é água é isso? é uma vez eu fui fazer isso aqui eu errei eu troquei o sal era para tirar uma foto para o estadão e o cara foi lá no manual do mundo e na hora em que eu fui jogar o sal eu confundi eu joguei um negócio que chamava tiocianato de potássio eu só olhei o potássio o vidrinho era igual na hora em que eu joguei explodiu e voou tudo no teto assim na hora a sorte que eu estava usando óculos máscara e tal mas o cara achou que fazia parte do negócio tirou um monte de foto achou animal e eu estava ofegante assim desesperado ele falou nossa que experiência legal explodiu tudo eu falei é não é bem bacana essa experiência normalmente também uma pitadinha uma colherinha de de café resolve mas já que a gente está em bastante gente vocês não conseguem dar um zoom ótico aí do fundo vamos ver o que acontece o iodeto de potássio é um sal usado para quem foi contaminado por radiação é iodo e potássio cai melhor trocar um pouco né vai saber ó essa aqui se falhar como que é frã 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 e se der certo é ó seja o que Deus quiser uma outra coisa legal é que a reação de decomposição da água oxigenada ela é exotérmica ela solta calor então isso aqui esquenta muito e como sobra um pouquinho de água oxigenada no fundo vai ficar um tempão aqui soltando uma espécie de uma cobra de água oxigenada aqui esse amarelo que fica aqui em cima vocês vão ver depois que a poeira baixar é o iodo se vocês comprarem aquela solução de iodo na farmácia ela é marronzinha então o iodeto de potássio que tem iodo ele acaba soltando um pouco de iodo junto e isso aqui vai ficando marrom ao longo do tempo e não é legal encostar muito nisso aqui enquanto ele não abaixar porque a água oxigenada ainda tem um pouco de água oxigenada aqui então a gente pode ficar com os pelos da mão brancos na hora de fazer isso eu tenho uma última experiência que essa é a minha preferida de longe no manual do mundo que é se transformar em um dragão usando amido de milho eu acompanho centenas de canais de experiências estrangeiros e eu olhava o pessoal colocava um pó na boca e cuspia fogo e o pó chamava cornstarch eu ficava falando por que esse negócio eu procurei estava escrito farinha de não sei o que e tal e aí demorou bastante tempo para eu descobrir que era maisena e a maisena a princípio ela parece não pegar fogo ela é um um pozinho que sai do milho pega fogo tanto quanto qualquer farinha eu adorei abrir esse negócio a maisena tem que estar nova para fazer a experiência se a gente pegar uma colher de maisena aqui e tentar atacar fogo vocês vão ver que ela é um combustível meio chato ó nada até ela dar uma chamuscada como se você estivesse colocando fogo na madeira mas a gente pode carburar a maisena quem é carburar a maisena no motor do carro tinha um negócio que se chamava carburador agora quem faz isso é uma injeção eletrônica existe o princípio físico é o mesmo mas a gente não tem mais essa peça separadamente não dá mais para dizer que você vai está com problema no carburador do carro é o problema no bico injetor que é o que faz o processo hoje ele pega o combustível mistura com oxigênio e solta numa espécie de spray dentro do motor do carro aí você tem uma mistura boa de combustível com oxigênio e isso faz o negócio explodir de uma vez tanto que se você atacar fogo no álcool e o álcool estiver dentro de um negócio assim o álcool vai pegar fogo e não vai explodir se o álcool estiver carburado misturado com oxigênio ele vai dar uma explosão bem forte essa experiência consiste em fazer com que a boca se transforme num bico injetor ou num carburador e a gente precisa de uma fonte de ignição no carro costuma ser uma vela a vela o que ela faz a vela dá um curto ali ela solta uma faísca então o carburador joga combustível misturado com oxigênio e a vela dá um curto faz aquilo explodir essa explosão que libera a energia expande o gás faz o carro andar aqui a minha fonte de ignição vai ser um pedaço de papel com isqueiro eu preciso só de um pedaço de papel que esse ingrediente eu esqueci mas eu tinha certeza que alguém iria ter aqui já que você tem um pedaço de papel me ajuda aqui por favor eu estou falando tudo isso antes da experiência porque depois eu tenho um pouco de dificuldade de falar vocês vão perceber por que não tem é engraçado hoje em dia o papel é uma coisa que não está existindo mais você vem na campus party só tem tablet celular notebook se alguém quiser impressar um tablet para a gente tacar fogo esse aqui acho que é muito pequeno obrigado esse aqui funciona melhor tem aqui quando eu fui testar a primeira vez eu fiquei de boca aberta eu não acreditava que isso funcionava e é muito legal essa experiência porque ela é segura dá para fazer aqui na campus party se eu cuspir fogo usando o que está caindo ainda a meleca mas não manchou o chão não se eu cuspir fogo usando um combustível líquido o que acontece o negócio pega fogo no ar e se ele cai no chão ele pega fogo no tapete e mais se ele voltar para o meu rosto se eu estiver aprendendo a cuspir fogo vai pegar fogo no meu rosto o fogo vai pegar no rosto na maisena isso não acontece não acontece porque no momento em que ela cair no chão ou ela estiver no rosto ela vai perder o contato com o oxigênio ela vai ficar com pouco oxigênio para pegar fogo a superfície de contato vai ser muito menor então o fogo não não fica tão perigoso agora eu preciso de alguém para me dar uma colherada de maisena na boca porque é duro segurar às vezes não dá certo de primeira bom eu espero que seja fácil de limpar eu vou fazer para cima da minha tem alguma coisa que pega fogo aqui? não não trouxe nada que pega fogo hoje não vamos pegar uma colher mais mais generosa e eu vou preparar também uma aguinha aqui eu não fiz o teste ainda para ver qual é qual é a água oxigenada a água oxigenada é ruim que ela fique aberta mas ela não pega fogo acontece uma coisa interessante com a água oxigenada se você fizer essa brincadeira num lugar fechado sem sabão você concentra uma quantidade de oxigênio muito grande e aí o ambiente fica extremamente explosivo porque quando você tem uma quantidade maior de oxigênio você facilita muito o fogo então tem uma experiência lá no Manual do Mundo que eu coloco num pote o gás carbônico e no outro pote o oxigênio aí eu acendo um fósforo você coloca no gás carbônico ele apaga você coloca no oxigênio o fósforo apagado acende de novo porque a temperatura para o fósforo pegar fogo com essa quantidade de oxigênio é muito menor esse aqui já é o meu cuspidor de maisena não de fogo vamos lá eu não sei qual é o efeito da maisena no microfone da CanSpar então vamos lá hum 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 Pela camisena Não é aquela mistura com a água É uma forma, um negócio que chama Fluido não newtoniano Uma das primeiras experiências que eu fiz no Manual do Mundo A meleca Ela não sabe se é sólida ou se é líquida Aí Quando você pressiona Essa meleca, ela endurece Quando você solta, ela amolece Então cada vez que eu mastigo Ele prende Quando eu solto, ela amolece Não dá para fazer mais uma vez A gente consegue um fogo mais bonito Tem mais um papelzinho? Ela se acenou com o papel Eu achei que já estava dando uma hora Fiquei com medo Vai cair com a maizena Eu não preciso almoçar hoje mais Deixa eu engolir essa quantidade de mingau que se for morrendo Melhor acender o fogo antes Porque ele demora um pouquinho para pegar no papel No Manual do Mundo a gente fez em slow motion Dá para ver bem como é que funciona Você consegue ver o ponto Em que a maizena está suficientemente carburada Para se transformar em fogo Esse celular é meu É o que eu fiz Você não quer dar uma cuspidinha com a maizena? Não, não, obrigada Alguém quer experimentar? Não? Pessoal Foram essas experiências que eu trouxe Para finalizar Eu queria só Lembrar Que cada coisinha dessa A gente conseguiu associar A um conhecimento específico A uma situação prática Do dia a dia E o esforço que a gente faz No Manual do Mundo É ir no caminho meio contrário da escola É primeiro mostrar A experiência Mostrar como funciona Mostrar o bolo feito E depois tentar mostrar Fazer com que as pessoas entendam Quais são os ingredientes que vão ali O que está acontecendo ali dentro E a minha ideia é Que com esse caminho inverso As pessoas se Gostem muito mais de ciência Que elas se apaixonem Por física E química E eu espero que isso Desperte um pouco mais A curiosidade das pessoas E que facilite um pouco O trabalho do professor Na sala de aula Porque não é só a culpa do professor Não tem tempo para fazer isso Não tem dinheiro E mesmo em escolas boas A gente vai no laboratório Às vezes as pessoas não sabem nem fazer Então A nossa ideia do Manual do Mundo É que por trás de cada brincadeirinha De cada coisa que parece meio boba Que a gente faz aqui Desperte a vontade do cara Um dia querer fazer um satélite De um dia querer bolar um motor De Entender como é que as coisas funcionam É isso Eu queria abrir agora Para se vocês quiserem fazer alguma pergunta Ou se vocês quiserem Se manchar com o sangue do diabo Cortar a mão com sangue falso Ou cuspir Fogo com maisena Eu estou aqui Eu tenho um microfone aqui Eu vou com o microfone até vocês Eu só vou pedir para o Bruno Que está gravando o vídeo do Manual do Mundo Me acompanhar com a câmera Para eu não perder Ah, está aí? Beleza Agora eu virei um estrago aqui de maisena Maisena tudo bem Se tivesse caído água oxigenada Ia ser feia a coisa Agora Agora sim Eu quero saber O que você vai fazer Com aquelas outras camisetas lá Olha, na hora que você falou de camiseta Eu fui procurar no escombro aqui Da coisa Não está aqui É uma G e uma P Como você jogou a ideia Está bom A G é sua Se tiver alguém P aqui Levantar a mão primeiro Olha, levantou Nada Tem mais alguma pergunta? Bom dia Eu sou o Mogli do Rio de Janeiro Sou professor de Matemática e Física Tá Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor Inclusive no ano passado Na Feira de Ciências da Escola Eu trabalhei as experiências de Física Eu falei com eles O que vocês querem fazer E apresentei o Manual do Mundo Para que trabalhasse E aprofundasse um pouco mais O que o vídeo não pode Eu quero saber de você O que você espera O que você imagina Que você consegue com esses seus vídeos Como você alcança Tanto os professores Quanto os alunos Então A coisa que mais O que me estimula O que me Me inspira A continuar fazendo É ver o que as pessoas Estão fazendo As coisas que eu estou mostrando Então no Manual do Mundo Tem uma escadona lá Eu contei essa história Na palestra da quinta-feira Quem estava aqui Eu fiz um mural De 10 metros quadrados Imprimi 500 fotos Que eu recebo Das pessoas fazendo Coisas do Manual do Mundo Fazendo experiências Do Manual do Mundo E Cada dia que eu subo a escada Eu vejo A cara dessas pessoas Atrás da sua Catapulta de elástico Do seu De cada coisa maluca Que a gente inventou lá E eu percebo Que É muito difícil a pessoa Fazer uma vez só Uma experiência só Elas vão se entusiasmando E vão querendo fazer Cada vez mais Essa é a primeira parte Da história A segunda parte São os e-mails Que a gente recebe E aí Me arrepia Na hora que eu recebo É Ó Passei na faculdade De química Ou resolvi fazer Engenharia Por causa do Manual do Mundo E aí Eu falo Caramba Sabe Realmente As pessoas estão Estão conseguindo Plantar uma sementinha Na minha época Quem fazia isso Era o Bikman É As pessoas costumam Comparar bastante Manual do Mundo Com o Bikman Eu até fujo um pouco Dessa comparação Porque No Manual do Mundo A gente tem várias Outras coisinhas Que não são tão científicas Assim São mais brincadeiras Que estimulam A criatividade Elas Elas estimulam A vontade De querer botar a mão na massa De querer fazer De querer Fazer em casa Em vez de comprar pronto Que eu acho que De alguma forma Está bem integrado Com ciência também Quando o cara Monta uma catapulta De elástico Com lápis Ele está usando Uma série de conceitos Ali Que mais tarde Quando você for ensinar Energia potencial Elástica Para ele Ele vai lembrar Daquela experiência Que ele fez Então O que eu espero O que eu quero Com isso É que Eu seja Para a molecada De hoje O que o Bikman Foi para mim É isso É isso que O meu Objetivo maior Quem Alguém mais Agora eu tenho Iberê Qual foi a experiência Mais difícil E qual foi a experiência Mais perigosa Que você já fez A mais difícil A mais difícil A mais difícil Que também É uma das mais perigosas Foi uma vez Que a gente resolveu Eu vi uma experiência Que o pessoal Pegava hidrogênio E fazia umas bolhas Hidrogênio O hidrogênio voava No ar E aí você acendia A bolha Ela explodia Hidrogênio É o gás Mais leve que existe Então se você Fizer uma bolha De sabão De hidrogênio Ela vai subir Depois Anos depois Eu descobri Que não era hidrogênio Aquilo era metano Que é muito mais fácil De lidar Do que hidrogênio Mas aí eu falei Não, vou fazer Uma eletrólise De água Ou seja Meter energia elétrica Na água Fazer separar O hidrogênio Do oxigênio Captar o hidrogênio Capturar o hidrogênio Jogar por baixo E tentar fazer Bolhinha de sabão Não consegui Porque saia muito devagar Aí eu joguei Embaixo De um lugar Cheio de detergente Começou a formar Bolhas de sabão E aí eu explodi As bolhas ali E é muito difícil De fazer isso Porque você precisa De uma corrente Forte Tem uma série De coisas Que você misturar Um sal Diferente na água Ele gera Outro gás Que não é hidrogênio Nem oxigênio Fazer eletrólise É muito difícil Mas é uma experiência Legal Porque também mostra A dificuldade De conseguir hidrogênio Porque a gente Ouve falar Ah, agora vão existir Carros movidos A hidrogênio Muito legal Ele não polui Não polui O escambau Porque pra você Gerar hidrogênio É muito difícil Você precisa de muita energia Então beleza O combustível ali É limpo Mas o que fez ele chegar Até você Não é tão fácil Assim de conseguir Então é bem fácil Fazer o carro Movido de hidrogênio Difícil É fazer hidrogênio Não um carro Então essa experiência Mostra isso A mais perigosa Foi a primeira Que eu fiz Pra série superquímica A série superquímica Foi uma série Que patrocinada Pela Bayer Que a gente fez Doze vídeos agora No ano passado São experiências Mais power De química Essa do sangue falso Na mão É da superquímica E são coisas Que precisam de ingredientes As pessoas não acham em casa Então é mais uma demonstração Não é um how to E costuma ser mais perigosa A primeira que eu fiz Era explodir sódio O sódio metálico Que é um sódio puro O sódio é um metal A gente nem pensa nisso Na hora que você corta Ele vem em uns tabletinhos Assim Dentro de querosene Porque em contato Com a umidade do ar Ele já começa A reagir com a água E gerar de um lado Hidrogênio Do outro só da cáustica Ou seja É uma substância Extremamente básica Que se você colocar a mão Você está ferrado E a outra Extremamente explosiva E a minha brincadeira Era pegar o tablet De sódio Jogar na água Botar um balde em cima E esperar Encher de hidrogênio ali É uma reação Extremamente exotérmica Solta muito calor E ele explode Chega uma hora Que o hidrogênio Que concentrou no balde Ele estoura Aí eu fiz isso Botei uma GoPro Por dentro E comecei a explodir 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 Gastei lá uns 200 gramas De sódio Uns 10 tabletinhos Explodir Tudo quanto é jeito Ficou super legal Aí no final Fui lavar O negócio E eu fiz a experiência Toda a armadura Com esse Face shield Aqui Eu não sei como Foi esse negócio Aqui Com um jaleco E luva E não sei o que Só que na hora De lavar Já tinha acabado Todo o sódio Eu estava sem nada Com a mangueira Assim Em cima da mesa Na hora Que sobrou Um pedacinho De sódio Na hora Que pegou A água Pegou Naquele sódio O sódio Explodiu E voou No meu rosto Na hora Que ele voa No rosto Primeiro Que a reação É exotérmica Então é quente Ele voa Um pedaço De metal Quente No seu rosto Segundo Que na hora Que ele cai No rosto Ele pode reagir Com a umidade Da sua pele E gera Soda cáustica E aí Ele explode Ainda por cima E pega fogo A sorte É que voou Só um pedacinho Muito pequeno Mas depois disso Eu também comecei A tomar muito mais cuidado Na hora De fazer as experiências Em geral No manual do mundo Eu evito experiências Que sejam perigosas E fáceis de fazer Que beleza Sódio Tenta comprar sódio Pra você ver Não vende na farmácia Então Tudo bem A gente faz Se você comprar sódio Você precisa ter uma pessoa jurídica Que vai comprar De uma indústria Que vende sódio Para se cadastrar Como pessoa jurídica E aí o moleque Não vai conseguir fazer isso Então beleza Tranquilo Agora Tem várias outras experiências Que eu consigo explodir Um quarto Com dois ingredientes Que você compra No supermercado Sabe E tem esses vídeos No YouTube Mas eu não faço Que eu acho Que aí rola Uma responsabilidade minha Que é complicada Ou então Uma experiência Que durante o processo O risco de acidente É muito grande Que você precisa Mexer em algum negócio Que eu mesmo Tenho dificuldade De tomar cuidado Com aquilo Aí fala Se eu tenho dificuldade De fazer um negócio Com segurança Eu não vou ensinar As pessoas a fazerem Pra elas se machucarem Em casa Então tem uma série De vídeos Que são uma lista Dos vídeos proibidos No Manual do Mundo Entre eles Tá uma tal bomba De fumaça Que a molecada Quer fazer com nitrato De potássio E açúcar Nitrato de potássio Ele é um oxidante Ele só faz Soltar muito oxigênio Na hora que ele esquenta E o açúcar É um ótimo combustível Na hora que você mistura Os dois Dá pra você fazer foguete Com essa mistura Eu já fiz Inclusive A gente bateu o foguete Na parede Quebrou a parede Só que aí O que você faz Você mistura os dois Quentes E aí bota Numa latinha E acende um pavio E aí ele solta A fumaça pra caramba Só que na hora De misturar Esses dois negócios Em cima de um fogão A chance disso Dar uma explosão Bem violenta E o cara Voar tudo na cara Da pessoa É muito grande Então é bem fácil De fazer Mas não vou fazer No Manual do Mundo Então estão me pedindo Essa bomba de fumaça Faz uns dois anos E eu ainda não fiz E também não sei nem Se existe algum tipo De bomba de fumaça Que não seja tóxica Se não seja perigosa Aquilo que ele solta No estádio Por exemplo Não é lá muito É muito legal Falta? Acabou? O tempo? Tá, depois tem outra palestra Tá, vou responder Última pergunta Vai, sua Já chegou a ter Algum e-mail De pai Diretor Repreendendo Caso Repreendendo você Por aquilo que você ensina? Olha Isso é raríssimo De acontecer Pra falar a verdade Eu lembro de um exemplo E é um exemplo engraçado Porque a gente toma Bastante cuidado Se você for assistir Você vê toda hora Que eu pego um estilete É lei no Manual do Mundo Pegou o estilete Aviso Crianças e o pessoal Ajudam o adulto Eu boto crianças Porque eu acho que é meio É meio ridículo Eu falar pra um moleque De 16 anos Não mexa no estilete O cara já Faz tudo na vida Não vai poder Botar a mão no estilete Então as crianças Sim, tem que pedir ajuda Mas chegou um e-mail assim Iberê Estou muito bravo com você Comprei um Playstation Pro meu filho Ele desmontou Pra tirar um super imã Aí eu falei Pô Eu não respondi Eu não respondi o e-mail Mas a minha resposta Porque não tem a menor lógica A minha vontade de responder Foi o seguinte Olha Se você prestasse um pouco mais De atenção no seu filho Você ia ver Que ele ia estar muito mais feliz Se você tivesse gastado Um real E comprado um imã Em vez de comprar um Playstation Então Eu acho que é isso O Manual do Mundo Acaba também criando Um negócio que faz com que As pessoas tenham a oportunidade De aprender e se divertir Gastando quase nada E O moleque estava mais interessado No imã Que fica lá Controlando a cabeça De leitura de gravação Do Do disco do Playstation É É isso Pessoal Acabou o tempo Eu agradeço bastante Obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado